Música Presidenta da República Indonésia Zokoidoro se visita Timor-Leste e a setembro atinane. Plano visita se festado a Indonésia Zokoidoro e Timor-Leste, né? A torre-se o primeiro-ministro, que era a Sanana Guzmão, foi no encontro bilateral e a Palácio Presidencial de Bogor, Jakarta, Indonésia, sexta-né. Sanana Guzmão até tem visita a Zokoidoro, mais Timor-Leste, no da visita última a Nessensefe Estado, também a fula em outubro de Inangnê Zokoidoro no mandato terminou-ná. O presidente, antes do presidente sair, a mim, se sinto contente de ser presidente pela Barra no Barra, eu vejo o empenho, e se lembro, e se vai a última visita a Nessense, o Lu, Soussilo, vamos, e no Mons, Barra Nessense, é de respeito, é de respeito. Despede amigo, despede malo amigo de equipe, o vostro senador. Agora é sinininha, sinininha, ao louva, nininha, liderança e azean, liderança e tinas no da presidente. Agradeço sininha, pois, e vai te aportar mais azean. Xanana aprecia, não congratula o presidente de Indonês, Zokoidoro, também sempre foi apoio para Timor-Leste, atua de rebazian, no Mons, durante o mandato, sempre apoio Timor-Leste e a área Oioin. Agostinho da Costa, Zémen.